Briche, 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 Briche Briche, 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 Briche Theapolis Meu amor, eu só tenho 15 anos, não quer dar porque diz que é chuca Já que você está mesmo, não controla Tão chica, tão chica, tão chica Tons, 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 tons Ela assortei, via, quieta, quieta E machucai, e feio, tons, tons, tons Se tem que me vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tem que me vai tomar, vai tomar Passando a dor, passando a porra Ao 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 Blou Olha o som do atápio que ela vê por cima do peru O que é isso? Você quer ser quem sou agressivo Vou deixar sua borda arder Você quer ser quem sou agressivo Vou deixar sua borda arder Quando eu não vou te falar Toma oordomba Toma oordomba Tomatoma A CIDADE NO BRASIL